Vocês já ouviram eu falando por aqui que o processo de criação de novos operadores levam de 9 a 12 meses, mas você já parou pra pensar como era a Asami, por exemplo, lá no começo? Pra nossa felicidade, o que mais tem são devs explicando alguns gadgets na sua fase alfa e fase beta, e até mesmo o fato da Solis ter surgido através de um rework descartado pra IQ. E eu posso garantir que vocês vão ficar chocados com o que tem por vir. Antes, claro, desse show de informações e curiosidades, deixa um likezinho aí abaixo pra nos ajudar na divulgação e entrega desse vídeo pra mais pessoas, por favor, viu? No passado, vocês já viram alguns vídeos aqui no canal onde os devs explicavam como funcionava pra um novo operador surgir. Afinal, não é uma tarefa muito simples criar um operador inteiramente novo que interaja com 20 mapas e outros 60 operadores. Alguns operadores levaram de 9 a 12 meses pra ficarem prontos, já outros, como a Thunderbird e a Asami, são gadgets de literalmente anos de produção até saírem do papel. E em especial, durante uma entrevista ao blog Playstation, um dos game designers explicaram que o processo de criação da Asami foi muito complexo por conta da mecânica das barreiras Kiba. E também porque durante os testes antecipados, os beta testers encontraram uma brecha no mecanismo das barreiras, onde as barreiras te criavam superfícies pra escalar de acordo com Dominique Clemente. Ou seja, a Asami permitia que a galera saísse fazendo parkour pelo mapa todo, e a gente até chegou a ver algo parecido acontecendo no TTS da Demon Veil, onde tinha como você subir e ir escalando nas barreiras, e chegar em lugares realmente bem impressionantes pra defesa. Esse mecanismo, entretanto, ele foi cortado já no primeiro dia de TTS, então nem deu pra aproveitar. Existem pra vocês terem noção coisas que nunca nem chegaram a passar pra versão final in-game, como por exemplo, o Thatcher, ele era apelidado de Clark Baker no livro de arte original do jogo, e não de Mike Baker, como hoje. E nesse mesmo livro, existiam algumas ilustrações de ações que não foram utilizadas, como a de rapel invertido e até mesmo uma animação de arrastar objetos, ressaltando que aquele Rainbow Six Siege de 2014 seria totalmente diferente mesmo do Siege que a gente tem hoje. Uma dessas adições vetadas foi uma granada de concussão, que pode ser avistada no trailer do último Six Major, onde possivelmente ela foi transformada nas atuais cargas das irmãs Bozak mesmo. Enfim, muitas coisas são cortadas a todo momento da versão final, vale lembrar, por exemplo, que aquela super pose badass do Oryx segurando a sua shotgun nunca chegou pra versão final, e hoje a gente tem uma animação toda estranha no lugar. Inclusive, falando do Oryx no vídeo de bastidores da Void Edge, é dito que o Oryx na versão inicial era completamente diferente, onde ele só era capaz de subir alça points, e somente depois, lá na frente, eles tiveram a ideia de criar a habilidade de destruir paredes. E por fim, lá no finalzinho quase pronto, o Oryx surgiu a ideia da passiva de derrubar oponentes também. Vamos combinar que o Oryx seria um operador bem diferente se ele pudesse apenas subir alça points, hein? Outro gadget que foi bizarramente tosco na sua fase beta foi o Maverick. No começo, os devs tinham a ideia de criar um Hard Breacher que tivesse a liberdade de abrir o reforço, como bem entendesse. E meio que os devs deixaram as coisas passarem um pouquinho da conta, permitindo que o Maverick utilizasse o Masarikusuri de uma distância de fucking 20 metros. Hoje a distância máxima são 2 metros no máximo, porém imagina isso de você abrir a parede do consulado, por exemplo, lá do topo da rampa. Ave Maria, viu? Essa daqui chocou grande parte da comunidade quando foi descoberta. Basicamente, a Solis surgiu de um rework descartado pra Ikio. É isso. A ideia inicial era dar a ideia de detecção de gadgets através de realidade aumentada pra Ikio no lugar do Mark II dela. E como a Ikio acabou deixando a equipe Rainbow no começo do ano e entrando na Nighthaven, essa ideia tinha sido deixada de lado até a Solis entrar na equipe e criar o Spec.io em cima dessa ideia. Essa informação pode ser avistada na biografia em game da Solis onde a Mira diz, abre aspas, Fico feliz de que as alterações que fiz no dispositivo da Ikio não serão desperdiçadas. Fecha aspas. Ou seja, a Ikio num universo paralelo teria um gadget igual o da Solis ao invés do atual que ela tem em game. E inclusive, a respeito da Solis, no processo de criação dela na fase beta ela corria muito mais rápido. Tanto que os primeiros vazamentos e rumores da operadora citavam ela correndo como um agente 4 de velocidade com o Spec.io ativo. E o que confirmou de fato que a versão inicial dela não seria bem assim foi o MIA dos devs, dizendo que eles chegaram a testar operadores 4 de velocidade, mas que isso não deu muito certo nos testes. O que é bem fácil de entender o porquê, né? Sendo bem sincero. E é muito triste pensar nisso, né rapaziada? Diversos operadores poderiam ter gadgets bem melhores se não fosse esse mecanismo de reworks descartados. A Alibi, por exemplo, poderia ter o sistema de aplicar o traje do operador nos hologramas se não fosse a Yana. O Castle poderia ter a habilidade de permitir os defensores passarem pelos painéis sem removê-los se não fosse pelos portais Surya da Aruni. Até o Blackbeard poderia ter o escudo Garra 8 da Osa se eles não tivessem mais uma vez criado um operador novo ao invés de retrabalhar um existente. Inclusive já pararam pra pensar que em algum momento foi testado outro tipo de gadget pro Grimm e a escolha final foi realmente o lançador de colmeias? Será que durante a sua criação as colmeias não eram arremessadas como granadas de fragmentação? Ou ativadas por um gadget como a Candela da Yng? Fica a dúvida aí pra um dia a gente descobrir. Inclusive o Grimm, ele precisa de um rework no seu ponto de vista? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito disso agora. E existe até um bônus a respeito da Nuki. Onde o diretor de design de gameplay Jeremy Carvin, ele compartilhou diversos protótipos iniciais do réu da Nuki. Onde ele começou compartilhando a primeira ilustração de como seria a ativação do gadget da Nuki. Que resultou nessa versão beta com uma animação bem diferente da que existe hoje. Que tinha até toda uma barredura amarela da esquerda pra direita. E pra versão final ele compartilhou uma imagem mostrando como o gadget é ativado quando a Nuki dá aquela apertada de mão gostosa. Interessante ver o mecanismo do réu que parece só uma apertada de mão, né? Se vocês tiverem afim eu faço uma parte 2 com outros gadgets na sua fase inicial. Mas é curioso ver como esses operadores eles são atualizados durante o seu processo de criação, né? Comenta aí abaixo o que você achou dessas curiosidades. E se você consegue enxergar um Blackbeard com o escudo da Osa. A E-Kill com o gadget da Solis. E uma VECO a 20 metros abrindo um paredão. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Porém, pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal e também dessas informações. Pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. E até mais, galera. E até mais, galera.